Ô Martinho, está falando aí dos nossos encontros, da nossa resenha, mas esqueceu de falar do vinho, que rola, o encontro virtual com o vinho, virtual também. Bom, você tocou num ponto... Tomamos vinho virtualmente. Você tocou nessa coisa da escrita, e eu vou tomar aqui de novo esse bastão da escrita, porque a Carolina Maria de Jesus escreveu que o meu sonho é escrever, a Carolina dizia isso. O sonho do Martinho foi ser escritor ou ser compositor primeiro? Ou seja, cantar ou ser um autor de livros? Eu gosto mais de ser cantor. Qual foi o teu sonho, já de pequenininho, de ouvir na voz do nosso livro? A escrita também é complicada, é agonizante, assim como a composição, é uma coisa torturante. Só quando termina tudo, você está com o livro pronto, editado, é que você tem a satisfação. Agora, o melhor lugar do mundo é o palco, porque no palco eu tenho o domínio. E qualquer situação que acontecer, em termos de som, de qualquer coisa, quem tem que resolver sou eu, eu que tenho que me posicionar ali, embora eu tenha uma boa equipe por trás e tal, mas ali, e também no palco, eu exerço o meu ofício de cantar, a minha missão de divertir as pessoas. Então, no palco, eu me divirto, eu emociono as pessoas, eu me emociono, eu mando energia para o público, porque no palco tem que ter muita energia, não pode bobear, porque senão você perde o domínio do público. Então, no palco, se você manda sentar, senta, se manda levantar, lê, levanta. Então, é uma coisa assim. E eu recebo essa energia deles. Então, é uma troca, é um lugar, sim, que eu mais gosto. Eu exerço o meu ofício, eu dou a minha palavra, eu canto, eu passo como eu sou, eu me exponho. Então, é muito legal. E o palco também é um lugar mágico. Um artista que estiver, assim, meio indisposto e tal, está na hora do show, ele falou, fazer mais um showzinho. Quando ele entra lá, se transforma. É outra pessoa. Eu faço tudo para ser o mesmo, fora e no palco. Eu não gosto nem muito de trocar roupa, não gosto de fazer uma roupa especial para o palco. Eu só me ajeito um pouquinho mais em respeito ao público. Mas, na verdade, a gente se transforma no palco. A gente é outra pessoa. Mauro. É outra pessoa. É outra pessoa.